A informação que eu tenho, eu ia dar mais tarde, mas só para passar agora, para colar nessa notícia aí, é que até o dia 19, o Corinthians só vai contratar jogador se o jogador cair no Parque São Jorge, sabe? Cair de um balão, assim. Se o clube quiser vender, se for barato, e a negociação for fácil, tá? Por exemplo, o Corinthians não vai negociar o meia titular do Atlético Paranaense, não vai contratar o atacante do Cuiabá, não vai contratar o lateral esquerdo do Grêmio, não. Se for contratar agora, vai ser o volante da Inter de Limeira, o meia do Nova Iguaçu, sabe? Que o próprio clube vai querer colocar o jogador no Corinthians para ficar com 20% para uma venda futura, aí beleza. Daí traz agora, até dia 19. Agora não vai gastar dinheiro, não vai entrar em negociação daquelas complicadas, complexas, que você tem que pagar 90% à vista, o caramba, igual aconteceu no começo do ano. Essas negociações vão acontecer no meio do ano, a partir da abertura da janela de transferências. Em julho vão acontecer essas negociações. Antes disso, até dia 19, só se o cara cair de balãozinho lá no Parque São Jorge, o Corinthians aceita. Um lateral esquerdo e um primeiro volante. E Riquelme, o Cuiabá não quer vender, e o Corinthians não quer comprar. Antes que perguntei do Riquelme, tá? O Cuiabá não quer vender, e o Corinthians não quer comprar. O Corinthians não quer comprar porque está caro, e o Cuiabá não quer vender porque ele está na reserva agora, e está desvalorizado por causa disso. E o Cuiabá não quer vender, e o Cuiabá não quer vender. E o Cuiabá não quer vender, e o Cuiabá não quer vender. E o Cuiabá não quer vender, e o Cuiabá não quer vender. E o Cuiabá não quer vender, e o Cuiabá não quer vender. E o Cuiabá não quer vender, e o Cuiabá não quer vender. E o Cuiabá não quer vender, e o Cuiabá não quer vender. Obrigado.